Para cada dia de vergonha que você passou, Deus tem um dia de dupla honra preparado para você. Aleluia! Você recebe? O sofrimento vai ser revertido em alegria, a vergonha vai ser transformada em bênção na tua vida. Prepara o teu coração, porque a página vai virar, a humilhação vai chegar ao fim e você vai dar o brato de vitória. Receba dupla honra em nome de Jesus, se você crer em uma posse, recebe, confirma nos comentários com teu amém.